A esperança de todo garoto é mostrar o seu futebol, tive poucas oportunidades lá, não tenho nada contra o Dorival, ele que manda no time, mas eu vou fazer a minha parte e se for preciso eu vou mostrar tudo o que eu sei, mas eu não vou mostrar para jogar na cara deles, mas sim jogar para o Botafogo, que é no momento onde eu estou e é onde eu estou defendendo a camisa. Mesmo não participando efetivamente do elenco profissional, algumas vezes só que você foi convocado, nesse atual time do Santos, até em face aos desfalques que estão tendo lá, tem muitos jogadores que atuaram com você no Sub-23 ali, que estão tendo oportunidade. Dá para passar alguma dica de algum jogador lá que você conhece que está atuando para o Moacir Júnior ou não chegou a ter esse diálogo ainda? No começo do ano eu estive lá com eles, no time principal, na pré-temporada com eles, conheço bastante jogadores que estão lá, que estão no elenco titular no momento, tem uma capacidade muito boa, mas ele está em uma fase que já vem com duas derrotas, eu acho, e um empate. Mas nosso time está entrosando a cada jogo, esse jogo a gente mostrou, mas a gente vê o que eles têm de erro e ir para lá e buscar os três pontos. Sei que não vai ser fácil, porque é um grande time, sem dúvida, mas a gente também tem time para isso. Ué, e falando de momento, o momento do Santos é um tanto quanto complicado e o Botafogo, depois da vitória de ontem, está numa crescente aí. Dá para buscar um resultado positivo dentro da Vila Belmiro? Você que conhece bem ali, ficou um ano lá no Santos, sabe como é o ambiente lá, a torcida joga a favor quando o time está bem, mas quando o time está mal, a torcida, todo o ímpeto da torcida se volta contra os jogadores do Santos, não é verdade? Sim, lá dentro da casa, lá na Vila Belmiro, é bem difícil ganhar do Santos, não só a gente, mas todo o clube que vai lá, mas a gente vai fazer o nosso papel, que a gente fez ontem também, vai manter o ritmo, espero ajudar o Moacir e os meus companheiros, mesmo se eu estiver no titular ou reserva, mas igual eu falei, lá é embaçado ganhar, por causa da torcida e os caras também é bem adaptado pelo campo, né? É um campo que escorrega um pouco, mas a gente vai manter o que o Moacir pede aí e se Deus quiser a gente vai sair com os três pontos. Até que ponto o exemplo da Ferroviária, que quando foi para lá era a lanterna do campeonato, o treinador tinha saído uma rodada antes, todo mundo dizia que o Ferroviária vai lá, vai tomar uma lambada, né? Já vai voltar mais afundada ainda para tentar recuperar o prejuízo daí para frente. De repente, o Ferroviária vai lá e prega uma peça no Santos. Até que ponto isso serve de exemplo para vocês? Porque esse campeonato paulista está tudo equilibrado, pode ver aí. E também não tem bicho de sete cabeças também. E é jogar, tem 11 dentro de campo, 11 contra 11. A gente fazer nosso papel, fazer nosso papel e sai o vencedor quem estabeleceu as oportunidades, as finalizações e os gols. Como é que é para você jogar contra o Vitinho, o Vitor Bueno? É uma felicidade total, né? Porque é um cara que merece na vida, mereceu, está onde que ele está, está jogando muito. A gente tem amizade até hoje, graças a Deus. Ele é um cara super gente boa. E dentro de campo, aí a gente tem que repartir uma coisa, que é amizade da amizade, né? Por causa dentro de campo, a gente tem que defender o nosso time. Ele vai defender o dele e eu vou defender o meu. E isso faz parte do futebol. Mas lá fora a gente vai ser amigo normal por qualquer coisa que acontece dentro de campo. Wesley, a gente tem no ataque do Botafogo ali o Francis, que é o artilheiro da equipe no campeonato, três gols. E você entrou ali nesse último jogo como titular, atuando pelo lado direito. E para o lado esquerdo ali, o Pituca que acaba chegando para aquele lado esquerdo. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Você quer aproveitar essa oportunidade, que de repente o Moacir vai te dar, de continuar na equipe diante do Santos, para deixar uma dor de cabeça para ele, para quando o Marcão voltar, provavelmente contra o Mirassol na próxima sexta? Ah, eu pretendo, né? Jogar, né? Mas aí quem manda é ele. Não posso falar o que eu tenho que decidir, mas a minha vontade é de jogar, claro. De todo jogador que está aqui. Não é ficar no banco. Mas quem decide é ele. Se ele me pôr como titular ou reserva, eu vou estar disposto em qualquer momento do jogo, para mim, ou fazer a diferença ou ajudar meus companheiros. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.